Vou mostrar um pouquinho o meu caderno de masmorra, meu caderno de anotação de dungeon com essa capa fantástica da Patrulha Canina. Eu gostei muito desse caderno quando eu vi, ele tem uma capa dura, ele é fininho, mas ao mesmo tempo tem bastante páginas e ele é quadriculado. Então vou mostrar pra vocês aqui como eu faço os meus cadernos de anotação de dungeon, que eu gosto muito de dungeon crawl, eu não canso de falar que é, dentre tudo que o RPG oferece, é o meu jeito de jogar favorito, o meu modo de jogo favorito, mesmo muita gente não considerando RPGs sim um gênero à parte, são discussões eternas, infinitas, e de maneira geral realmente dungeon crawl tem muito mais a ver com board game do que com RPG, mas eu não ligo muito pra essas coisas, e quando eu jogo dungeon crawl, pra mim eu tô jogando RPG, tá bom? Sem querer polemizar. Então vou mostrar como eu faço algumas dungeons aqui. Eu tenho um caderno desse, um caderno quadriculado, pra cada tipo de dungeon crawl. Então, por exemplo, esse daqui, que eu peguei como exemplo, é o meu caderno de Pocket Dungeon 2.0. Eu tenho um caderno que eu só uso pro Strategic Review lá do Gygax, né, a Solo Dungeon Adventure. Tem um outro que eu faço pro Do It Yourself Adventure, que é o Do It Yourself Dungeon, né, que é o gerador oficial de dungeon do sistema Aventuras Fantásticas. Então eu peguei isso como exemplo porque todos os outros seguem esse padrão. Então começa aqui com uma folha, na verdade, que eu tirei, e começa aqui. Então começa comigo. Eu gosto muito de criar monstros novos no dungeon crawl, eu adoro. Então, por exemplo, aqui no Pocket Dungeon, eu criei os Tears, né. Eu falava Tire, depois eu descobri que a pronúncia certa é Tear. Então eu criei aqui uma lista de monstros baseados no Egito, que é o Egyptian Tire. Então tem escorpião gigante, chacais sombrios, múmia, e o chefão da dungeon é o Anubis. Aqui tem um que é o Transilvanian Tear. Fiz aqui o desenho, eu gosto de ilustrar, vocês vão ver mais pra frente. Então tem o lobo cria da noite, morcego gigante, noiva vampira, e o chefão é o Drácula, como poderia imaginar. Tem um outro aqui, que é o Alien Tear, que é um de alienígenas. É, é um mundo medieval. Então você entra numa masmorra, e lá tem os greys, os reptilianos, tem híbridos, e o chefão é um andromedano. E aqui tem o Brasil Tear, que é um todo baseado no folclore nacional. Então você tem o Boitatá, Mula Sem Cabeça, Saci Pereira e Yara. E continua sendo medieval, tá. Então é uma dungeon, e você entra lá e você vai ter que lutar contra o Boitatá e tudo mais. Ai, Tarsis, você tá descontextualizando a figura mitológica, moleque. Aí eu sempre dou nome pras minhas dungeons, que nem esse daqui, né. O Castelo Além da Floresta Enevoada. Aí eu faço o personagem, e aqui tá a minha primeira dungeon que eu montei aqui. E eu gosto de fazer bonitinho assim, por quê? Porque eu considero que eu tô criando material de jogo pra jogar depois. Eu jogo muito em grupo, por conta do meu Conversation Quest. Eu jogo RPG em grupo quase todo dia. Acho que só de domingo que não. Atualmente acho que sábado. Sábado e domingo que eu não jogo RPG em grupo. Todos os outros dias eu jogo. É parte da minha profissão, enquanto professor. E eu uso muito isso. Aqui eu tenho uma dungeon, eu só preciso povoar ela, ou replicar aquilo que eu encontrei na minha aventura. Então eu vou fazendo anotações e tudo mais. E quando eu quero povoar, assim, diferentemente do que eu joguei, eu crio essas tabelas. Então tem essa daqui que é o Castelo do Vampiro. Que é uma dungeon bem grande. E aqui é o Castelo do Vampiro. Eu joguei ela. E aí eu criei praticamente um dungeon crawl completo aqui. Ainda é com as regras do Pocket Dungeon. Mas aí eu criei salas, conteúdo de sala, né? Mobília, vazia, mobília, encontro, armadilha, item. No corredor, isso foi um corredor, né? 1 a 4 nada, 5 mobília, 6. 1 a 3, armadilha, 4 a 6, monstro. Aí encontro, que tipo de encontro que tem? Se eu achar um item, tem uma tabela de item. Mobília, que tipo de mobília? Decoração refinada, estante de livros, ossos e cinzas. E aí vai. Armadilha, já com o dano. Porta, tá aberta, tá trancada, tá com a armadilha. E é isso, gente. Às vezes eu faço isso pra cada dungeon que eu desenho. Essa daqui ficou bacana. Eu gostei bastante desse desenho aqui. E eu posso descontextualizar. Aqui tá como o Castelo do Vampiro. Nada impede de eu falar que é um castelo abandonado, por exemplo. Ou um monastério. Aqui tem uma. Que é os labirintos do poeta louco. Também gostei bastante de fazer essa. Que, na minha aventura, foi uma dungeon totalmente baseada em armadilhas. Aqui tem uma brasileira, né? O Castelo Além da Floresta Enevoada, nível 2. Que é... Que eu usei com tema brasileiro. E aqui tem o Templo Sombrio, que é uma que eu terminei, na verdade, essa semana. Que é classicão mesmo. Essa é Orc, Troll e tudo mais. E agora eu tô fazendo uma que é a Masmorra dos Esqueletos. Que já virou parte oficial do meu cenário de Domínia. Aqui eu já fiz algumas salas, mas a aventura continua. O meu primeiro personagem morreu aqui. O segundo entrou e morreu aqui. Agora vai entrar um quarto, um terceiro personagem, pra continuar explorando. E isso gerou pra mim. Imagina uma Masmorra em que, voluntariamente, as pessoas vão entrando. E aí eu criei uma ordem élfica de clérigos. Que eles vivem pra entrar nessa Masmorra. Que é a Masmorra dos Esqueletos. E ninguém sabe por que eles fazem isso. E aqui estão os meus dois personagens que já morreram, infelizmente. E é isso. É assim que eu vou anotando. Cada um desses mapas, ele acaba virando uma aventura. Eu gosto muito de mestrar aventuras em dungeons. Então aqui eu tenho uma aventura completa. Aqui eu tenho uma aventura completa. Na verdade, um mapa desse daqui, quase sempre ele rende mais de uma aventura. Ele rende umas duas, três sessões. Um mapa como esse daqui, aquele lá do castelo do vampiro. Um mapa desse, às vezes, leva semanas pra poder fazer uma aventura explorando isso daqui. Porque cada sala tem seus detalhes. Cada sala vai ter seus encontros, suas descrições e tudo mais. Então é isso, gente. É assim que eu gosto de fazer o meu registro de dungeon.